Na região de Rio Preto, uma outra operação da polícia prendeu três pessoas. Os trabalhos realizados em várias cidades foram para combater a pedofilia. HDs, notebooks e outros materiais com conteúdo pornográfico envolvendo crianças. Estes foram alguns dos itens aprendidos pela Polícia Civil na Operação Ângelos. Durante todo o dia, 30 policiais civis deram cumprimento a cinco mandados de busca e apreensão em Rio Preto, Salles e Votoporanga. Os pedidos foram uma determinação da Vara da Infância e Juventude aqui de Rio Preto. Duas pessoas foram presas em flagrante pelo armazenamento de pornografia infantil, uma de 26 e outra de 38 anos de idade. Nós conseguimos os mandados finalizando todo o trabalho de investigação e nessa data nós colocamos em execução o trabalho e foi altamente positivo para a sociedade e para a Polícia Civil também. Durante o cumprimento dos mandados, um homem também foi preso por porte ilegal de arma. Nos três casos, foram arbitradas fiança e os investigados vão responder em liberdade.